Santa Cruz vai partir para uma fase decisiva da sua preparação. Vai enfrentar uma maratona de mistosos, de viagem, e depois vai para uma fase de internato. Trabalhar hospedados fora. Lá em Xangrande funcionou, a gente viu que deu resultado. Perspectiva que funciona agora também, Tiago? Com certeza, a gente vai fazer um grande jogo, acho que isso é importante. O resultado não vem ao caso por você ser um amistoso, mas a preparação, você jogar certo, você ter dificuldade, você trabalhar ali o que você vai precisar, isso daí é muito importante para nós. Então a gente vai lá fazer um jogo sério, claro que a gente vai buscar a vitória, mas a gente sabe que é uma preparação ainda. A gente já está chegando perto da nossa competição, que é a salvação do ano. Acho que o Pernambucano foi importante, mas a CLD é mais importante do que o Pernambucano. E a gente vai fazer um grande campeonato. E daí a gente se espera. Então a gente sabe que se acontecer de uma hora ou outra, o jogador vê que vai ser uma dividida muito forte. E o cara tirar o pé nessa amistosa é normal, porque acho que você tem que estar preparado aí dia 17. Aí sim o jogo a gente vai botar a cara, o pé, o que tiver que a gente botar ali para dividir, para conseguir levar o Santa Cruz para a Série C a gente vai fazer. Faltam 17 dias para a estreia do Santa na Série D. Mas se fosse hoje, o Santa estaria preparado para enfrentar a competição? A gente fez uma boa pré-temporada. A gente ainda tem uma coisa ou outra que a gente tem que aprimorar. A gente sabe que não vai se repetir. Acho que foram dois jogos que a gente fez. E nesses dois jogos foram um time diferente e nesse terceiro vai ser diferente novamente. Então a gente sabe que no dia 17 a gente vai estar preparado com todo mundo em condições de jogo. Então aí sim a gente vai estar. Se o jogo fosse amanhã, tenho certeza que quem entraria ia dar conta do recado e como vai dar, vai fazer uma grande partida. Ô Thiago, Zé disse que além do acesso, ele quer que o time termine invicto a competição. Vocês têm ciência desse favoritismo e sentem a necessidade de terminar invicto a competição? Bom, porque todo mundo quer, a gente também quer. Mas a gente sabe que no futebol acaba acontecendo algumas coisas que não dependem só da gente. Então de repente o cara acerta um chute lá na Forquilha, faz um a zero, depois se fecha lá dentro e a gente não, a bola nossa não chega a entrar no gol e a gente acaba perdendo. Então espero que a gente consiga se puder. a gente ser invicto. Com certeza a gente vai ficar bastante feliz, vai fazer de tudo para que isso aconteça. A gente sabe do favoritismo nosso que o Santa Cruz, dos times que estão na Série D é o primeiro a ser falado em subir ao Santa Cruz. Então a gente vai fazer um grande campeonato para a gente conseguir ser invicto. Se não acontecer, tomara que a gente perca uma hora certa. Porque eu tenho certeza que esse é o último ano de Santa Cruz que vai disputar essa Série D, que é uma situação, é um campeonato difícil demais de você ficar parado. Só treinando faz o que a gente faz. Desde quando acabou perdendo o cano até agora, até começar o campeonato fica muito tempo parado. Então a gente sabe que é difícil você ficar parado. Então por lá que a gente sai da situação para a gente ir logo com a Série C e colocar depois isso para a Série D. E o quanto dificulta nessa competição a falta de estrutura dos outros clubes? Encarar estádios em condições precárias, por assim dizer. Isso daí é um problema da federação, né? Acho que, independente de qual seja A, B, C ou D o campeonato, acho que a federação, a CBF, tem que valorizar o campeonato. Acho que é um campeonato que, independente ou não, é bem falado, vai ser bem falado, vai ter nossa, que a imprensa inteirinha de Pernambuco vai estar cobrindo. Então acho que a CBF tinha que ver isso daí, colocar um estádio para ter condições de partida. E a gente vai fazer a nossa parte, acho que, independente, infelizmente, independente da situação que tiver o estádio, a gente vai ter que entrar lá dentro de uma punha, entrar para vencer. Como o Nathano pode ir para o jogo, o técnico Zé Deodoro, até por conta do Teto, também está na transição. O Renatinho não vai poder jogar de treino. Ele já começa a vestar o Chicão aí no meio-campo. Isso inclui alguma coisa, Matheus? Não, o Chicão já foi o jogador do Zé, então o Zé conhece, tem a condição de entrar ali, fazer essa função no treino, ele fez bem, a gente confia nele, ele tem a confiança do grupo inteiro, então tem certeza, como eu falei, o jogador que hoje entrar na equipe do Santa Cruz tem a total confiança do grupo inteiro, então vai entrar e vai fazer um grande trabalho. O bom é o clima, né? Descontraído, a gente viu aqui no Recreativo, teu time ganhou, tá feliz? Poxa, desde quando eu voltou aí, meu time não perdeu, então dá não. É porrada do time dele direto, então acho que não pode perder não, a gente fica brigando tudo ali, mas a gente tem que estar sempre ganhando, acho que independente de qualquer coisa, se é para o Ringo, se é cara ou coroa, a gente tem que estar ganhando para a gente estar sempre crescendo na vida. Agora é aquele gol ali, vocês fazem gol e fica você e você, como é aquela história? Ali é o Grau, o Grau faz cada palhaçada ali, fica falando você, 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 essa música aí, a gente não vê que chega o Cunha, bota essa música, e a gente fala, pelo amor de Deus, não tem uma música melhor não, mas é a brincadeira ali, acho que qualquer brincadeira que é de bom gosto ali, vale a pena, porque é uma hora de descontrair, pessoal. E a gente viu ontem também que, nesse momento de descontração, teve um instante de bailarinha, Raul. Aqui foi, saindo ali na TV aí, uma brincadeira que eu fiz com o Jair, que falaram conosco com o Jair, eu fiz dar uma aula de balé, e a gente fez o gol, coimitando ali uma bailarina, porque fica nervoso, tá irritado comigo até agora aí, então olha a brincadeira do nosso Jair, o Jair, que é um cara que, que é meio que estomentoso aí no grupo, é um cara que a gente sabe que, quando fala em preparação física, preparação física, o jogador fica sempre nervoso, irritado, e ele não, ele consegue levar a gente também, a gente consegue ter um bom diálogo, ele é um cara que merece todas as carinhas nessa brincadeira.